Como deveria ser a vida das pessoas dentro da igreja? Você vai achar gente apaixonada pela igreja. Mas se você sair perguntando por aí, você também vai achar gente decepcionada com a igreja. Gente que entrou pra igreja com uma expectativa, talvez uma expectativa honesta, boa, e não foi atendida. Ou talvez foi com a expectativa errada. Talvez chegar na igreja e encontrar só gente perfeita. E aí a pessoa esqueceu que ela mesma estava indo pra lá e ia atrapalhar a perfeição. 3 mil pessoas se convertem no mesmo dia, são batizados e essa igreja começa a viver de um jeito tão empolgante que quanto mais perseguia, quanto mais tentava matar, quanto mais colocava no coliseu romano. Você sabe disso né? Que seus irmãos do passado foram destroçados por ursos, por tigres, por leões em pleno coliseu romano e em outras arenas. Você sabe também que muitos irmãos seus, seus irmãos em Cristo estão no céu te esperando. Muitos deles foram mortos a espada, pescoço cortado, alguns enforcados, só por ser cristão, só por amar a Jesus. Aí você chega lá no céu e fala, e aí irmão, como é que foi tua vida lá? Ah, eu morri pelo evangelho. É, pois é, eu vivia no shopping, eu não evangelizava ninguém. Eu estava preocupado com a minha unha, eu estava preocupado com a minha chuteira, com o meu esporte. Mas no domingo eu ia na igreja, no domingo eu ia lá, gostava do pastor Josué, meu amigo, brother. Eu ia lá, até dava uma oferta lá, não era bem o dízimo não, mas eu dava até uma ofertinha lá de vez em quando. Você acha que é justo? Você acha que Deus olha para os dois e fala, é igualzinho. Deus não é comunista não, irmão. Se eu não ralar, você não vai ter. Se eu não viver, você não vai ter. Jesus se curva diante de gente errada, de gente vacilona, de gente limitada, de pé sujo e lava o pé dos caras. Se você não quer lavar o pé de ninguém, cristianismo você não quer. Se você não quer lavar o pé de ninguém, deixa eu te falar, você quer vir para o culto. Cristianismo você não está querendo ainda, mas hoje você vai querer em nome de Jesus. Hoje você vai querer. Você não veio aqui a tua não. Você veio aqui para viver a melhor fase da sua vida, o evangelho. Você veio aqui para servir. Ah, pastor, mas na célula também de vez em quando cada um, cada carne de pescoço, cada pessoa esquisita. Então, mais uma coisa importante da célula, te ensina a administrar conflitos. E muitas vezes ensina você a perceber quem você é. Porque tem gente que você odeia o jeito dele, porque é igual o seu.